Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles, eles se espirram, não me veem muito. Eu tenho várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Porque essa daqui me impede de chegar no cara. Então, essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, o carnaval é de se dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então, eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval, não bebo, não. Porque se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então, eu não bebo, não, mas eu gosto. Dá aquela música assim. Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem a fantasia da nossa cabeça também, né? Que a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É a festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra o gano de amor no meio do carnaval, você fala, peraí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval, pra mim, é o seguinte. Trabalho com duas frases. Salve-se quem puder, entendeu? E foi dada a largada, entendeu? Pra mim, é o seguinte. Eu fico paradinha aqui na minha, eu fico com a cervejinha na mão e a outra liberada pra quando passar a mulherzinha, ó, dar uma chave de pescoço, pegar, agarro e beijo na boca, velho. Essa porra aqui, eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então, com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo um romancezinho. Romancezinho, quatro dias de carnaval, velho. Vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra, pra que eu confetezinho outro, velho. Não fode, não. Porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu, quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás, porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou, entendeu? Porque é isso que eu faço. É um beijo, duas no máximo, meu. Eu fico de três, quatro beijinhos, mano, não fico, porra, não fico mesmo. Carnaval é a quantidade, entendeu? Não é qualidade, não. Tem um negócio de qualidade. Carnaval é a quantidade, meu. Quanto mais mulher, melhor. Porque mulher é tudo igual, entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, abarra, transa. Porra, tem peito. É isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso, a ruiva, a morena, todas têm, a preta, a branca, qualquer merda, entendeu? Eu gosto de pegar mulher. Não interessa o estilo, o jeito, acabou, entendeu? Se for muito baranga, eu pego. Se não for baranga, eu pego também. Eu pego de qualquer jeito, meu amor. Tem boca, eu pego. Tá falando, eu pego. Geralmente, eu não deixo nem falar, meu amor. Eu beijo, quando acabo de beijar, eu falo, vaza, entendeu? Eu mando a mulher vazar, entendeu? Você já arrumou um amor em algum carnaval? Já. Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio, não dá, né, gente? Foi no início. Puta, aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro zaralho e termina o namoro. Então, eu prefiro dar uma acampada. Então, eu quero acampamento só vocês dois, né? É, dá uma fugida. A pessoa que não tá namorando, não dá pra descansar, amor. Descansa depois que casou, entendeu? Não dá pra ficar carnaval em casa descansando. Carnaval é uma festa maravilhosa pra quem tá solteiro, né? Agora, só não é pra quem tá casado, né? Quem tá casado é que é brabo. Eu até coitei um amigo que ele é sonso, né? Ele sonsamente termina antes do carnaval e quando chega quarta-feira de cinza, ele liga pra namorada pra falar será que é isso mesmo que a gente vai querer? O que é, Lucas? Você pensa que eu não tô vendo você olhando na bunda das garotas? Isso, não fiz nada. Fez, sim. Tá com a cabecinha assim, ó, que nem um exorcista. Não exagera, vai. Exagera, sim. Essa garota passou aqui. Agora você olhou, não precisa perder uma bunda sequer até agora. Mas olhar também não tira um pedaço. Confessou! Mas o que eu posso fazer? Ela tava passando. Ué, passando e você querendo passar a mão na bunda delas, né? Olha aqui, Lucas, você se segura, tá? Você presta atenção, você abre o seu olho. Porque eu entro na academia agora, eu malho o glúte o ano inteiro, apareço no carnaval fora de época com fio dental. É isso que você quer? Não, no carnaval de fio dental não, mas malhar glúte até que é seu favor. Lucas! Eu tô brincando com você, eu não posso brincar agora. Não, porque você tá brincando de brincadeira chata. É isso que você quer, Lucas? Trocar o amor da vida inteira por uma folia de três dias? Como você tá viajando? Eu não tô nada viajando. É isso que você quer e os outros 362, hein, Lucas? Quem é que liga falando doido? Quem é que liga? É isso que você quer? Não. Nem eu. Eu quero casar. Quero ter família, quero ter filhos, quero ter cachorros e off-sides, eu quero. Pô, mas você também é fogo, né? Ah, o que que é? Tá indo aonde? Tá vendo só, Lucas? Volta aqui, Lucas. Lucas! Carnaval enfermiza a vida da gente, não quero mais brincar. Vai. Tem uma história, gente, que eu adoro, que eu fiquei sabendo, mas não sei nem se é verdade. Uma pessoa que foi passar carnaval em Salvador, e Salvador é a capital do beijo, né? Tem até aquela coisa assim, venha pra Salvador e beije muito. E essa pessoa foi passar carnaval e não beijou ninguém. Voltou pra casa na merda, sem dar um beijo na boca, um estalinho em ninguém. Aí, sabe o que ela fez? Processou Salvador, dizendo que é propaganda enganosa. Gente, tô com uma raiva horrorosa desse carnaval agora, que eu não entendi por quê, até agora eu não peguei ninguém. Entendeu? Uma festa que é pra todo mundo, entendeu? Uma festa que todo mundo pega, todo mundo sem critério. Já é quarta-feira de cinza, não dei um beijo na boca ainda. Tô indignada, tô horrorizada, rechaçada dentro de casa, puta dentro das calças. Eu, hein? Que coisa chata. Fiz de tudo, gente. Fui a todos os blocos, fui a tudo. Agora, hoje, quarta-feira de cinza, que tá todo mundo que devia ser cinta em cinzas em casa, eu não fiquei. Fui pra rua, tá? Porque eu não sou boba nem nada de ficar em casa. Quarta-feira de cinza, pra quem beijou muito na boca, pra quem não beijou, pra quem não deu um estalinho, não pode ficar em casa. Aí, olha que coisa louca. Saí de casa agora, fui num bloco aqui na esquina, os caras cantando... Mamãe, eu quero ou não? Como é que era a música que eles cantam? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Eu pensei, falei, gente, eu pensei que comigo... Indireta pra mim. Achei aquilo absurdo. Falei, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Se Zezé não assumiu, o problema é dele. Eu sou assumidérrimo, eu sou biché... O que é isso, gente? Eu não aguento isso. É igual os caras vêm na rua e falam assim, chama a gente de bicha. Gente, óbvio. Tá falando uma coba óbvia, meu amor. Você não tá falando nada de novo. Novo, se eu estivesse me chamando de outras coisas. É a mesma coisa chegar pra uma arara e falar arara. Claro que ele é arara. Ele é arara, gente. É a mesma coisa chegar pra uma baleia e falar baleia. Baleia é baleia. Chegar pra mim e falar biché... Eu sou biché... E aí? Esses caras são malucos, se metem na vida dos outros. Coisa chata. Sou bicha mesmo. O problema é meu. Você, pro resto da vida, eu não consigo sair disso. Sou louca, bicha, loucacidez, irmã. Muito bicha mesmo. Adoro. Eu amo carnaval. Só tenho preguiça da pessoa que fica toda feliz com aquela pessoa engajada, empolgativa, que ela enche a cara de conferta, de serpentina, um quilo de purpureira na cara. Eu tenho preguiça dessa gente assim. Porra, neguinho, otário, né? Seis horas da manhã neguindo embora. Por que que você tá indo embora, gente? Porra, carnaval o quê? Carnaval no Rio de Janeiro é maravilhoso. Carnaval tá cheio de coisa pra fazer, cara. Seis horas da manhã acabou aqui, sabe onde que eu vou? Eu vou pro centro do Rio, que tem bloco. Bloco aqui no Rio não passa. De manhã no centro do Rio e de Itaixa, em Itaboraí, no final da tarta, no Baixo Gávea. Eu rodo isso tudo aí. Eu gosto de que a gente Baixo Gávea, esse ano passado, quando eu cheguei, eu fico surpreendida com aquela música assim, ó, o balance, balance. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. O balance, balance. Eu gosto muito dessa música, gosto mesmo. Eu tô até com uma ideia agora de qual é o negócio... Ah, apoteose. Eu gosto muito da apoteose. Aí eu fico lá na poteola até seis horas da manhã, sai na poteola, seis horas da manhã, eu vou pra outro bloco, aí vou pra outro bloco, aí vou pra boate, eu vou pra tudo que é lugar, não passa. Eu vou parar o quê? Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza eu paro por quê? Porque na verdade a gente não para. Quarta-feira de cinza morre, ressuscita quando a gente tá dentro do CTI. A gente sabe que carnaval tem sempre era VIP também, né? Tem uns lugares mais reservados, entra pouca gente, ou então tem aqueles camarotes de cervejaria que nego dá cotovelada na costela, tapa na cara pra poder entrar, a gente sabe. Mas tem um carnaval que é de rua, que é o blocão mesmo, o povão, que é maravilhoso também, gente. Eu tenho horror de carnaval, gente. Eu tenho pavor de carnaval. São os quatro dias mais insuportáveis do ano, são os dias do carnaval. Aqui no Leblon, isso aqui fica pro inferno. Você desce ali cheio de gente suada, decadente, pobre, misturado com rico, com viado, com lésga, com hétero, com tudo. É uma lambança, você não sabe quem é quem, é uma vergonha. Vê se eu vou descer do meu apartamento caríssimo, na minha cobertura, pra descer, pra me enfiar no meio desse bloco dessa gente suada que toma chope em copo de plástico. Vê se eu vou fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Eu tenho horror. Outro lugar ridículo que eu sou contra também é aquela apoteose. Em vez de botar um desfilho de grife, de marca caríssima pra desfilar ali, fica desfilando aquelas vagabundas, entendeu? Botar uma pessoa bonita, botar umas modelos gringas de Milão, de Paris, tazia essa gente toda pra cá, desfilar naquela apoteose inteira, com os casacos lindos de pele, de pele de urso. Você vê a obra, né? Você vê a cor do homem, o esforço do homem de lá nascer, matar aquele urso, trazer aquela pele pra fazer aquele casaco lindo. Você vê o esforço do homem pra trazer aquela roupa bonita pra você. Isso que é bonito se ver. Aí os seus valores de dia são outros, entendeu? É ver essas zonas querendo encher o saco. Aí você vai lá na apoteose, você vê aquela roupa daquelas vagabundas, não tem uma pera, um rubi, uma cor de verdade, não tem. É só pena. Você pensa que é pena de pássaro, não é um pássaro bombado, majestoso, não. Se você chegar perto, você é pena de rolinha, de passarinho, de pombo, que fica aqui nas... Você entendeu? Porque se eu pego essa espingarda aqui, se eu chego aqui, eu já dou um tiro ali, ó, tum, mata aquele pombo. E num segundo que eu tenho horror de pombo. Carnaval, pra muitos, é diversão, pra outros, é problema. Tchau, 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 tchau.